Belinha, bom dia, loja Pé da Serra mais uma vez Hoje eu vou estar aqui mostrando as estacas de Bougainville que já começou a florar Mostrar a praquinha da loja aí, loja Pé da Serra, número 61 Estrada de Cova de Onça Deixa eu estar mostrando os Bougainville aqui Tem um vídeo anterior aí que eu mostro fazendo as estacas E aqui eu vou mostrar eles floridos já Pequenininho viu, não precisa nem crescer Mas antes disso vai te inscrevendo no canal, vai dando aquele gostei Vai ativando o sininho de notificação Que toda vez que eu postar um vídeo, a notificação chega na sua casa aí Então, vamos lá Olha o Bougainvillezinho, esse aqui é o rosa pink Pequenininho ó, super pequeno, mas todo florido já Esta casinha é bonsai, olha Bonsaizinho Bonsaizinho, deixa eu botar bem de pertinho para você ver Muita gente, você quer ter um Bougainville ou Três Maria Quer ter e não pode, não porque cresce não Mas aqui é no estilo bonsai, é todo florado ó Esse galinho pequenininho, tudinho ó Tudo abençoou Baratinho viu, e barato Vinte reais Ó, eu quero o maior que eu tenho Ó, esse aqui tem mais ou menos oitenta centímetros O maior Já tudo flor, florinho também E eu disse aqui ó Médio porto também ó Tá começando a abrir flor também ó Que que é esse grande aqui ó É o grande, agora tá começando a abrir flor já E também eu tenho esse roxo aqui ó Ó a espessura do galho já Bem avantajadozinho já Já Desperto isso aí flor E aí Calma, tudo bom? Uhum Como é que tá a família lá? Tá vendo aí Aí tudo aqui ó Achou a vaca aí? Achou Olha aí, tá vendo? O buguevil show de bola Então galera É isso aí Não precisa tá Se quebrando a cabeça Pra ter seu buguevil Pra tá aquela árvore na frente da sua casa Ou se cortando Ou se paldando Aquele Deus me acuda né Então galera É isso aí Olha aí Olha esse pequenininho aqui Que eu botei aqui Nessa vasilha Olha aí Isso aqui é as estacas Vô pessoal Estaca de buguevil Que eu faço Olha isso que tá bonito Mas eu vou paldar ele Pra não ficar esse negócio comprido todo Deixei ele bem cortadinho Bem bonitinho Pra ele começar a florar Então é isso aí galera Gostou do vídeo? Deixa teu comentário aí Vou tá fazendo agora A bonsai de buguevil Amarelo, cinza e branco Tem o roxo Já tem um monte feito Tem o do rosa Aí eu vou tá fazendo isso aí E o sistema é isso aqui ó pessoal Tudo aqui Tá tudo aqui na rua Não fecho de dia a noite De dia a noite aqui Você chega Você mesmo compra Se atende Passa troco Deixa eu mostrar essa bengonha aqui Essa bengonha Coisa linda ó Show de bola Você vê ó Tem as mercadorias Substatozinho aí sacado Tem saco grande Saco pequeno Costela de adão Tem umas pretas todas aqui Cactos Vários cactos Eu tenho aqui Ó Deixa eu mostrar no outro lado Dá lá no outro lado Que é cacto Na vasilha Veja isso aqui ó Como é lindo Show de bola Escrot E aí Você Quer comprar alguma coisa Eu tenho aqui ó Pipoca Confeito Pirulito Tenho tudo Você mesmo vem pessoal Mesmo se atende Olha Geladeira Coca-Cola Água mineral Tudo Ovo de capoeira Que eu vendo também Olha Cerveja Tudo Aqui pessoal Quando não fico não Que eu faço meu serviço de empreendedor Trabalha essas coisas ó Deixa eu mostrar pra você Na xícara aqui Alguém já passou já hoje Já comprou Compra Deixa o dinheiro aqui Tudo que tem seus preços Aqui ó Tudo que tem seus preços Você compra Deixa o dinheiro aí É só fácil recolher quando eu chego E também Eu tô com a novidade De pau-brasil Show de bola Olha Cada um lindo Aqui o cliente mesmo Se atende Pau-brasil Coisa linda Manga rosa E manga espada Enxetado Arruma Manzinha Não tão bonita Então é isso aí galera Show de bola Alto atendimento aqui Você passa Chega e se atende Não tem esse negócio não Confiança total Então valeu Não se esquecendo de Inscrever no canal Compartilhar esse vídeo E dar aquele gostei Valeu galera